Que bom sabermos que estamos mudando para uma nova estação. Às vezes parece que o inverno é rigoroso, mas sempre tem a primavera. E podemos estar convictos que Deus sempre estará ali para nos abençoar. Amém? Eu gostaria de compartilhar a última ministração do seminário. E é claro que acho que o lema do seminário amerita ou merece que nós falemos justamente sobre rumo ao próximo nível. E se você olhar para o banner diz, eu vou e você, eu vou e você, eu quero que você fale isso para a pessoa que está do seu lado. Rumo ao próximo nível. Eu vou e você. Fale com cara de senhor. Eu vou e você? Fale sério. Eu vou e você? E eu gostaria que você pudesse me acompanhar ao primeiro livro dos reis. Capítulo 3, versículo 3. Ao versículo 5. Mas eu gostaria que você pudesse deixar a sua bíblia aberta nesse capítulo, porque nós estaremos lendo e refletindo até o versículo 14. Primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículos 3 ao 5. Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Dibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu mil holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Dibeão apareceu o Senhor, a Salomão, de noite, em sonhos. Diz-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Quantos de nós poderíamos dizer? Eu sei o que queres que eu te dê. Eu sei o que eu vou pedir para o Senhor. Será que você está mesmo pronto para pedir? Porque isso aqui parece historinha de criança, né? Quando aquele, como chama o desenho, Aladim ou Aladino? Encontra a lâmpada e aparece o quê? O gênio. E sempre o gênio diz, você pode pedir ou fazer três desejos. É uma historinha, mas aqui é real. A Bíblia diz, Em Dibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. A Bíblia fala dos detalhes, em sonhos. Diz-lhe, pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão estava pronto para pedir. Você está pronto? Porque às vezes nós queremos ir rumo ao próximo nível, Mas nem sabemos para onde queremos ir. Eu quero ir! Para onde que você vai? Não sei, mas eu quero ir. Me leva junto. Mas isso não faz sentido. Mas eu creio que, no fundo, Todos nós desejamos Que Deus nos promova Para um novo nível. A pergunta é Quantos estamos prontos Para entrarmos Nesse novo nível? Porque isso Vai cobrar de nós Preparação Compromisso Determinação Se nós desejarmos Seguir ao próximo nível Vamos precisar Vamos precisar Ter a certeza Que Deus Estará conosco E que vamos ter Sucesso Quando nós somos Levados Ao seguinte nível Vamos precisar Vamos precisar De uma maior unção Eu disse que unção É crescimento Se você não crescer Como você poderá ir Ao próximo nível? Se você não se preparar Você vai precisar Uma maior sabedoria Uma maior capacidade Um maior desenvolvimento Dos seus dons Tem pessoas Tem pessoas que não se envolvem Quando Deus Quando Deus se revela Para ele em sonhos Diz-lhe Olha O que você quer Que eu faça O que você Estaria pronto Para me pedir Que eu farei? Porque uma pergunta Um oferecimento Dessa dimensão Precisa de nós Termos um compromisso Para avançarmos Tem pessoas Que gostariam De ter um avanço Mas elas não tem compromisso Consigo próprias Alguém disse Que nós seremos Nos próximos Dez anos A soma Das pessoas Com que nós Vamos nos relacionar Você está pronto Para se relacionar Com as pessoas certas E além disso Você será Nos próximos Dez anos Os livros Que você ler Tem pessoas Que gostariam De irem Para o próximo nível Mas não leem E a leitura Faz com que nós Viajemos Você nunca Poderá sair Do seu metro Quadrado Mesmo que você Tiver a vontade Se não estiver Disposto Para estudar Para ler Para se preparar Para se relacionar As pessoas As pessoas São muito Importantes Na nossa vida Sansão Se relacionou Com Dalila E ficou Sem visão Tiraram os olhos Dele Pedro se relacionou Com Jesus E se tornou Um pescador De homens Judas se relacionou Com os religiosos Do seu tempo E morreu Enforcado Os relacionamentos São coisas sérias Na nossa vida Mas quando eu vejo A vida de Salomão Um jovem Que começou Muito cedo A sua carreira Eu posso ver Nele Muitos exemplos Mas tem Três coisas Que aconteceram De uma maneira Sistemática Nessa passagem Se você ler Do versículo 6 Até o versículo 8 Diz Respondeu Salomão Ouça A resposta De grande Benevolência Usaste Para com teu servo Davi Meu pai Todo mundo sabe Que Davi Foi um referente De fato Nos livros Dos reis E das crônicas Dos reis Sempre Davi É um referencial E fez a coisa Certa Como Davi Ou não fez a coisa Certa Como Davi Um referencial Porque ele Andou contigo Em fidelidade E em Justiça E em retidão De coração Perante A tua face Mantiveste Esta grande Benevolência E lhe deste Um filho Que se assentasse No seu trono Como hoje Se vê Agora Agora pois Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Meu Deus Tu fizeste Reinar Teu servo Em lugar de Davi Meu pai Isso aqui Que eu acho Demais Não Não passo Não passo De uma criança Não sei Como Conduzir-me Teu servo Está no meio Do teu povo Que ele Geste Povo Grande Tão Numeroso Que não Que se não Pode Contar Sabe Sabe o que Que eu vejo Aqui Salomão Foi Chamado Por Deus Para uma Incumbência Que ele Não queria Ele Não foi Atrás Do trono Do seu Pai E ali Está A primeira Coisa Que eu Acho Tremenda É Deus Quem Nós Promove Ao seguinte Nível Não somos Nós Não é A igreja Hoje tem Uma multidão De pessoas Tentando Achar O caminho Para o Sucesso Do jeito Deles E não Do jeito De Deus Foi Salomão O homem Que esteve Pronto Para reconhecer As suas Limitações E foi Deus Que além Das limitações Dele Promoveu Salomão A um lugar Que ele Jamais Imaginou Me lembro Da história Daquela Grande Reunião Que se fez Para uma Homenagem De um Homem Que num Naufrágio Se atirou Na água Não teve Medo De tubarão E resgatou Uma menina Conhece Na história E fizeram Toda uma Festa De celebração O herói O homem Que resgatou A menina Que não teve Medo Das ondas Do mar Que se atirou Que foi Valente E chegou O momento De apresentarem O homem Um cara Simples Todo mundo Deu uma salva De palmas Apresentaram Ele E perguntaram O que você Quer dizer Quais Os motivos Que fizeram Você se atirar Homem Valente E resgatar Aquela menina Hoje ela está aqui Graças Aquilo que você Fez Ele pegou O microfone E disse A única coisa Que eu gostaria De saber É Quem me empurrou Aquele dia E sabe Salomão Foi empurrado Por Deus A um lugar Que ele Não Desejava Meu querido amigo O que eu quero Dizer Para você Hoje No final Desse seminário É que Todos nós Vamos rumo Ao próximo nível E mesmo que você Não esteja Afim Mesmo que você Não desejar Deus mesmo Vai empurrar Você Ao próximo nível E quando você Chegar E quando você chegar lá Vai Quem me empurrou Foi Deus Não Foi o pastor Pastor não Faz isso Líder não Faz isso É Deus Que se envolve Nessa tarefa De nos levar Rumo ao próximo Nível Às vezes Deus nos empurra A lugares Onde Talvez Nós Não Queríamos Estar Foi o que Aconteceu Com Salomão Ele Estava na Agenda De Deus Mesmo que ele Não tinha Marcado Eu serei Pensa quantos Filhos teve Davi De fato Todos estavam Brigando pelo Trono Salomão Não Porque sempre Deus empurra Aquele que não Quer Eu tinha Duas semanas De convertido E falei para Meu líder Quero Abrir Minha casa Para uma conexão E ele diz Vamos orar Na semana Seguinte Ele diz Deus falou Comigo As pessoas Falam desse jeito E você fica Deus falou Contigo Tá bom E o que Ele diz Que vamos Abrir a conexão Na casa Da tua mãe Eu fiquei feliz É verdade É verdade E o líder O líder É você É eu Sim O líder É você Mas eu nunca Li a Bíblia Não importa Você vai ler Vai se preparar Semana seguinte Ele me diz Você simplesmente Vai fazer uma coisa Você vai dar seu testemunho Quem você era O que aconteceu E o que você faz agora Daí Eu cheguei lá Convidei as pessoas Casa cheia Eu disse Vocês conhecem Quem que era eu Um bêbado Uma pessoa Impura Briguenta Mas eu tive um encontro Com Jesus E Ele me transformou E venho hoje Para dar testemunho E pregar para vocês Semana seguinte Vocês sabem Quem que eu era Eu era briguento Eu era bêbado Eu era impuro Mas eu conheci Jesus Ficou um mês assim E eu contava detalhes Do testemunho Deus me empurrou Para ser um líder Eu nunca Eu simplesmente pedi Para ter uma conexão Na minha casa E Deus Ele tem um senso De humor muito grande Escolhe aqueles Que não tem pretensão Que não estão À procura Está na agenda De Deus E Deus fará isso Com você Tem coisas que Você não tem Marcada na sua agenda Não se preocupe Deus já marcou Algumas coisas Para você Amém? Deus empurrou Salomão A dirigir Um povo Grande Deus se arriscou Com aquele menino E Deus vai se arriscar Com você Diz o versículo 9 Da pois Ao teu servo Continua a orar Salomão Coração Tão compreensivo Para julgar A teu povo Para que prudentemente Discirna Entre o bem E o mal Pois quem poderia julgar A este grande povo Diga Atitude Foi isso Foi isso que pediu Salomão Quando nós vamos Rumo ao próximo nível Sabe o que vai Fazer a diferença A nossa Atitude Tem pessoas Se achando Com Deus Olha em mim Senhor Eu sou o cara Sim Sério As vezes as pessoas Falam desse jeito Tem pessoas Presumindo Desejando Com vontade Salomão Não era Esse tipo De pessoa Ele não queria Impressionar Ninguém Ele sabia Que sabia Que precisava Precisava De Deus Ele tinha medo Do desafio E eu creio Que a nossa Atitude Determinará Como a mão Do Senhor Vai se movimentar Na nossa vida Você pode Abrir ou fechar O céu Ouça o que eu vou dizer Não pode mal Interpretar Você vai Abrir ou fechar O céu Pela sua Atitude Porque Deus Vê O coração Do homem Não é você Que abre É a sua Atitude Deus não vê O tamanho Da sua oferta Deus vê primeiro O seu coração Deus não vê As notas Que você esconde No envelope Você pode esconder No envelope As notas Que você oferta Para Deus Mas você não pode Esconder a sua Atitude E Deus Enxerga A sua Atitude Salomão Pense Foi o resultado De uma União Adúltera Vocês lembram Que Davi Roubou A mulher Do seu próximo De Exeba E se deitou Com ela E teve um filho E o filho morreu Depois nasceu Mais um filho Quem que foi esse filho Salomão A história de Salomão Era ruim Era o sinal Visível Do adultério Do seu pai Da maldição Mas ele Está reconhecendo Deus Sou Muito pequeno E ele não falou Isso para impressionar Deus Ele falou Sou mesmo Incapaz De cumprir Com a tarefa Eu não tenho Sabedoria Eu não tenho Discernimento Mas Deus diz Eu te darei Porque eu vi A tua Atitude Eu pergunto Para você Aquilo que eu perguntei Nas quintas-feiras A maneira Introdutória Do seminário Onde você Está Hoje Você sabe O lugar Onde você está Porque se você Quiser ir Rumo ao próximo nível Mas não sabe Onde você está É difícil Você sabe O que você tem Porque você Só poderá Gastar as suas energias Quando você Sabe Para onde você Vá Atitude Humildade Deus olha No seu coração A sua Motivação Isso que mexe Com Deus Sempre que Deus Escolheu o nome Na Bíblia Foi Primeiro Lá No fundo Do seu coração Viu a sua Atitude E Deus fez Um milagre Além Das limitações Além Dos limites Das pessoas Então Quando chegamos Ao terceiro Item No versículo 10 Até o versículo 14 Estas palavras Agradaram ao Senhor Está na Bíblia Quantos sabiam Que o pastor Franck Não escreveu A Bíblia Aleluia Estas palavras Agradaram Ao Senhor É claro Que agradaram A Deus O homem Não queria Uma Promoção Não queria Ser Promovido Salomão Pedido Tal coisa Foi o que Agradou Ao Senhor Diz-lhe Deus Já que pediste Esta coisa O que pediu Salomão Sabedoria Fale Sabedoria Ele não pediu Nada a mais Discernimento Sabedoria Do alto Diz-lhe Deus Já que Pediste Esta coisa E não pediste Longevidade Alguém me disse Essa palavra Em português Não existe Eu disse Então leia A Bíblia Longevidade Vida Longa Nem riquezas Nem a morte De Teus inimigos Quanto se Deus Falasse Pode pedir O que você Quiser Que eu farei Senhor Mata-se Sem vergonha Pensa no poder Que Salomão Tinha na sua mão Arrasa O exército Dos filisteus Que desafogo Que Elias Pediu Mas ele não Menininho Garotinho Simples Sou pequeno Me dá Sabedoria Só sabedoria E o menino Agradou Deus Agradou Deus Não pediu Nem a morte Dos seus inimigos E diz Mas pediste Entendimento Para discernires O que é justo Eis que faço Segundo as tuas palavras Dou-te coração Sábio É inteligente De maneira Que antes De ti Não houve Teu igual Nem depois De ti O haverá Também Até O que Me não Pediste Eu te dou Não pediu Tanto riquezas Como glória Que não Haja Teu igual Entre os reis Por todos Os teus dias Se andares Nos meus caminhos Se guardares Os meus estatutos E os meus mandamentos Comandou Davi Teu pai Prolongarei Os teus dias Sabedoria Foi a terceira coisa Foi sistemático Deus promove O homem Deus vê A atitude Do homem E Deus providencia Sabedoria Deus Le deu A Salomão Várias opções Para ele pedir Qualquer coisa Pergunto mais uma vez Quantos estariam Estariam preparados Para esse tipo De oferta Pode pedir Que Deus fale Para você Hoje em sonhos A vontade Meu filho Que O que você Quer que eu faça Você está pronto Para isso Eu acho que Às vezes Não estamos prontos Quantos Temos Claro Quantos Já cristalizamos O que vamos pedir Se Deus nos visitar Porque A única maneira De você ir para O próximo nível É Sabendo O que você quer Onde você está Hoje Onde está Sua família Você está conformado Com o tipo De família Que você tem Deus já me permitiu Treinar Muitos líderes Pastorear Muitas ovelhas Do Senhor Mas sabe Qual O meu rebanho Mais importante A minha família A minha mulher E os meus Quatro filhos Quando eu olho Para eles Eu falo Meu Deus Estou sendo um bom Pastor Porque muitos Podem medir O sucesso Numa outra Dimensão Mas eu Mas eu Dou graças A Deus Pela minha esposa Não somos Perfeitos Mas creio Que encontramos O caminho Certo Para sermos Uma família Que serve A Deus Hoje vocês Viram meu filho Pregando O mais velho Quando Samuel Prega Deus usa Sua vida Ele pregou Com cinco anos A primeira vez Ele foi convidado Para um congresso De jovens Quantos anos Ele tinha Onze anos Era desse tamanho Parecia que não ia crescer A Bíblia era maior Do que ele Quando ele subiu Lá no púlpito As pessoas Estavam na procura Do Samuel Gonçalves Pregou Num congresso De jovens E Deus Deu uma graça Eu comecei Eu comecei a ser O acompanhante Do meu filho Eu que levava A Bíblia dele A pasta dele E ele pregando Em tudo quanto Era lugar No Brasil Daí nós Voltamos Deus permitiu Sermos Mais uma vez Pastores Daí o Samuel Pregava Eu viajava Fazendo conferências Voltava Oh pastor Seu filho Foi benção Benção mesmo Será que o senhor Não quer viajar Mais um pouquinho Sabe Você não gostaria De ir num congresso A gente vai pagar As passagens Vai mandar você Em algum outro lugar Mas deixa o Samuel Pregar As pessoas gostam Mas é algo Que ele não pediu Nós não pedimos Mas é a graça Do senhor Porque eu foquei Os meus esforços Na minha família Tem pastor Que se ocupa Da igreja E larga Sua família Não são perfeitos Já tiraram O pior do pai Esses adolescentes Ali Já me fizeram Gritar Já me fizeram Cair o cabelo Já me deixaram Nervoso Tiraram O pior do pai Mas eles Também Tiraram O melhor de nós Como está A sua família Para onde você Quer levar A sua família Onde você Está financeiramente Cheio de dívida De compromissos Você vive De aparência Porque aparência É cara Eu já fui Desses Aparência Oh Eu preciso Me mostrar Mas é caro É caro demais Para onde você Quer levar A sua vida Financeira Foi isso Foi isso que agradou Deus De Salomão Salomão Só poderia Estar Qualificado Pela graça E sabedoria De Deus E sabe E sabe qual A diferença Entre o seu passado Do jeito Que está O seu presente E o seu futuro A sabedoria Que Deus Depositar em você Porque isso Abre portas Para você Você precisa Saber Que em você Está A sabedoria De Deus O apóstolo Paulo diz Mas vós Sois dele Em Cristo Jesus O qual Se nos tornou Da parte De Deus Sabedoria E justiça E santificação E redenção Quantos são de Cristo Aqui? Quantos são de Cristo? Você tem sabedoria Do céu Você precisa De uma transferência Quantos tem O seu banco Aberto hoje? Quantos tem Conta aqui? Você tem Conta sim ou não? Todo filho De Deus Tem conta aberta Hoje Deus vai fazer Uma transferência E vai colocar Na sua conta Mais sabedoria Para irmos Rumo ao próximo nível Amanhã Você pode pesquisar Se não Você pergunta Para João Portes Como que você Você faz Você pede O saldo Lá E é bom Quando Transferência Não vão sequestrar Não estou falando Que ele recebeu Alguma coisa Nesses dias Não Não sou fofoqueiro Transferência Deus vai transferir Nos próximos dias Do seu banco No teu banco Maior unção Maior sabedoria Maior graça Maior discernimento Deus quer se Movimentar Através da sua vida E para isso Ele precisa Fazer um depósito De sabedoria Por isso Pesa para Deus Sabedoria A Bíblia manda A nós Pedirmos sabedoria O que O que Que é orar É Atrapalhar Deus Lembram A historinha Que Jesus Falou Da viúva Que Sempre estava Incomodando O juiz Injusto Me faça justiça Me faça justiça Me faça justiça E todo dia Me faça justiça E o juiz Falou Essa viúva Me deixou Maluco Vou fazer justiça Mesmo que sou Injusto Só porque Me inchou E fez justiça E o Senhor Diz Assim são todos Aqueles que oram Na presença Do Pai Ficam clamando Até Deus Se incomodar E agir Na direção Deles Quando você Entra num Outro nível Na sua Relação Com Deus Você vai Atingir Coisas que Jamais Atingiria Fora Da presença Do Senhor A sabedoria Traz riquezas Quantos gostariam De serem ricos Não responda Como religioso Eu não Eu quero riquezas Eu preciso Tenho três filhos Que ainda não foram Na faculdade Então se você Não quer me dar Mas eu preciso Riquezas Salomão não pediu Pediu sabedoria E Deus deu-lhe Riqueza Sabedoria traz o que? Riqueza Alguém está ligado? Quando você tiver Não grana no banco Quando você tiver Mais sabedoria Você terá mais grana Olá Tem alguém aqui? Sim É sobrenatural A multiplicação Você precisa Sabedoria Para administrar As bênçãos De Deus Lembram quando O Salomão Recebeu a visita Da rainha de Sabá E ela foi lá Com um presentinho Cheia de coisinha Do jeitinho brasileiro Para impressionar A rainha Chegou lá Oh Salomão Eu quero te abençoar E Salomão Leu para ela Me deixa te abençoar E a rainha falou Puxa Me falaram Num negócio Mas isso aqui Ultrapassou Viu? Saiu triste da vida Feliz porque Salomão Deu muita Mais riqueza Do que ela Do que ela Trouxe para ele Porque Salomão Tinha sabedoria A sabedoria Não é aquela Que você adquire Na faculdade Não é isso Não é conhecimento A faculdade Eu disse Produz gênios Não A faculdade Não produz gênios Produz profissionais Mas Deus Produz gênios Que nem Salomão Oh Fala Deus Fala Deus Alguém Dos jovens Está falando Viu pai Eu não preciso ir na faculdade Eu quero ser gênio E não profissional Não é isso que eu falei Você vai na faculdade Sim Eu estou falando Que você vai pedir Sabedoria Da parte do Senhor Salomão não pediu Eu quero mais vida Senhor me dá Mais dias Não Ele não se importou Pelo tempo Ele sabia o que faria Com o seu tempo E mesmo assim Deus diz Te darei Longevidade Sabedoria Acrescenta a vida Quantos querem chegar A velhos Salomão não pediu Riqueza Não pediu Que seus inimigos Morressem Mas Deus disse Eu vou matar Todos eles E Deus deu Vitórias Para Salomão Eu quero concluir Com aquilo que o Apóstolo Tiago Fala na sua carta No capítulo 1 Versículo 5 Esse ali é tarefa Para você fazer Todo dia Se porém Algum de vós Necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá Liberalmente E nada lhes Improperá E ser-lhe A Concedida Eu gosto da versão Em espanhol Porque diz E ele dará Sem Medida Quando você Pede sabedoria Para Deus Ele dará O que? Sabedoria Sem Medida Você vai extrapolar De sabedoria E a sabedoria Que você vai receber Vai atrair Pessoas Atrairá Riqueza Atrairá Ainda Aos seus inimigos Aqueles que eram seus inimigos Vão ser abençoados Através da sua sabedoria Por isso meus queridos Se queremos Seguir rumo Ao próximo nível Vamos precisar Estar prontos Você precisa Se treinar Você precisa Mesmo que você Não tenha compromisso Se envolver Com o estudo Da palavra Com a oração Nós estamos incentivando A igreja Para orarmos Todas as quintas De manhã Agora vai ser Mais de manhã Alguém vai entender Isso só amanhã Quando acordar Para ir no trabalho Vai ver O que é gostoso É acordar uma hora antes Dormir uma hora menos E nós queremos Fazer esse apelo Se você se envolver Na palavra Na oração Se você se envolver Na conexão Você verá Que maior sabedoria Será acrescentada Na sua vida E você estará pronto Para seguir Ao próximo nível E não tenha medo Do futuro Pastor eu tenho medo Não Não me manda embora Pastor não Não quero ir Vai embora Para o futuro Por que você tem medo Deus está aguardando você lá Por que você tem medo Deus sempre vai Na sua frente Deus nunca fica Para trás Ele está lá Aplaudindo Quando alguém Chega no futuro Deus fala Até que enfim Até que enfim Chegou meu filhinho Deus está lá Deus está lá Nos aguardando Sejam Bem vindos Ao futuro Vamos rumo Ao próximo nível Vamos nos colocar em pés E vamos orar E dar graças a Deus Pela sua palavra Se você quiser me acompanhar Erga suas mãos Senhor Nós te agradecemos Porque Esse seminário Nesses três dias Fomos muito abençoados Nós conseguimos ver A tua graça Vindo sobre nós Hoje Podemos dar Testimunho Que pelo menos Sabemos Que o Senhor sabe Que o diabo sabe Que nós sabemos Que vamos rumo Ao próximo nível Hoje sabemos Que sabemos Fale com Deus E diga Senhor Hoje sei Que sei Que vou rumo Ao próximo nível E oro Senhor Para que sua graça Venha sobre mim Me acrescentando Em sabedoria Não peça Dinheiro Para Deus Isso não honra A Deus Tem uma multidão De pessoas Pedindo dinheiro Para Deus Nas igrejas Peça Para Deus Sabedoria E as riquezas Virão juntas Peça Para Deus Ideias E a riqueza Virá junto Senhor Aqui Consigo Discernir Na atmosfera Desse seminário Na verdade Tem sido Um tempo De glória Como é Bom Estarmos Num seminário E crescermos Na sabedoria E na palavra Porque eu consigo Discernir Nessa A atmosfera Espiritual Nesse clima De glória Que o Senhor Que o Senhor Está liberando O potencial De muitos Filhos Amados Nesse dia Pessoas Estão saindo Da prisão Da cadeia Correntes Estão se rompendo Pelo poder Do nome Do nome De Jesus Cristo Pessoas Estão sendo Libertas Pelo poder Do sangue De Jesus Cristo Eu consigo Discernir Que o Senhor Da mesma Maneira Que fez Logo No começo Da criação Do mundo Quando tudo Era caos O Espírito Se movimentava Sobre as águas E eu consigo Discernir A presença Santa Do Espírito De Deus Se movimentando Nesse lugar Gerando vida Gerando ideias Rompendo Correntes Em nome De Jesus Erga suas mãos E receba Receba Da parte Do Senhor Peça Para Deus Sabedoria Porque Sabedoria Atrairá Riqueza Sabedoria Atrairá Recursos Sabedoria Atrairá Devidade Sabedoria Atrairá As pessoas Certas Sabedoria Proverá Você Sabedoria Trairá As melhores Coisas Da mão Do Senhor Na sua vida Eu quero Que você Faça Uma ação De fé E agora Coloque Suas mãos Como se Fosse Receber Algo Da parte Do Senhor Abra Suas Suas mãos Abra A palma Da sua mão As duas E creia No depósito Do Senhor Na sua vida Acredite Na transferência Que o Senhor Fará Hoje Eu digo Convicto É tempo De transferências Divinas É tempo De recebermos Tudo Quanto Deus Já prometeu Para sua igreja Receba Em nome De Jesus Receba Agora Chegou O tempo Da canção Estamos Mudando De estação Chega Do inverno Rigoroso E vamos Entrar Na primavera No verão Do Espírito Santo Receba Agora Em nome De Jesus Maior Acréscimo De sabedoria Receba Acréscimo De unção Receba Acréscimo Em tudo Quanto Você tem Hoje Seus dons Seus talentos As suas capacidades São ativadas Pelo mesmo Espírito De Deus Talvez Alguém Diga Pastor Não estou Pronto Pastor Eu preciso Ainda Me preparar Se você Ainda Está Nesse estágio Se você Ainda Está Nessa fase Que você Diz Não Posso É porque Você está Pronto Meu querido Amigo Porque Deus Que fará Se você Se acha E diz Se estou Pronto Quero Ir Ainda Falta Preparação Mas se você Está atravessando Um deserto Um tempo De provação Um tempo De dor Um tempo De escassez Se prepara Porque o futuro Está próximo E Deus Está aguardando Você E hoje Em nome De Jesus Nós declaramos Que nessa Mudança De horário No Brasil Que nesse dia Justamente Que muda O horário Para verão Nós acreditamos Que Deus Estará Fazendo Uma mudança Na igreja Videira Em nome De Jesus Nós lembraremos Desse dia E falaremos E testemunharemos E diremos Foi nessa Foi nesse dia Que virou Para horário De verão Que Deus Fez Connosco Uma mudança Em nome De Jesus Erga Suas mãos E vamos Guardar silêncio Trinta segundos Na presença Do Senhor Guarda Silêncio Erga Suas mãos Não existe Técnica No que eu estou Fazendo Não é Não é Alguma Alguma Fórmula Algum método Não Eu simplesmente Sinto você Erguer suas mãos Por um minuto Por um segundo E receba Da parte Do Senhor A Bíblia diz Que Salomão Salomão Ofereceu Mil Sacrifícios Aquele dia E Deus Falou Com ele Não Pelos Sacrifícios Salomão Se fez Famoso Porque não Tinha mais Bois Aquele dia Para oferecer Israel Ficaria sem Carne Pelo número Dos sacrifícios Que ele fez Mas Deus Não olhou Os mil Sacrifícios A Bíblia diz Que fora mil Deus olhou A motivação Do coração De Salomão E eu gostaria Que hoje A igreja Pudesse Dar uma oferta Para o Senhor Que você Pudesse apresentar Sua oferta Se você Já Foi convicto Que pode Se tornar um Dissimista E você Tem a liberdade E não faz Por religiosidade Hoje eu gostaria Que você Apresentasse Sua oferta Mas lembre Deus Além de olhar O tamanho Da sua oferta Ou aquilo Que você Deposita No envelope Deus vê A atitude No seu coração E você vai Pegar a sua oferta E vai Disser Senhor Obrigado Porque Um acréscimo De sabedoria Virá na minha vida Que trará riqueza E eu poderei Abençoar A tua obra Se você Fizer isso De coração Deus mesmo Fará coisas Extraordinárias Na sua vida Se a sua motivação É uma ou outra Além dessa Pode ter outras boas Mas talvez A melhor seja Abençoar A obra do Senhor E aqueles que Entre nós São Necessitados E são pobres Obrigado Senhor Pela oferta Que hoje A igreja Apresenta Diante de ti Abençoa Essa oferta E que essa Motivação No nosso coração Traga A bênção do Senhor Nas nossas vidas Em nome de Jesus Podemos trazer as ofertas No altar Enquanto louvamos O Senhor Amém 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 Amém